Reconstrução é a palavra de ordem no Rio Grande do Sul, depois de toda a crise climática que deixou o Estado inteiro debaixo da água. No vídeo de hoje, vamos falar do apoio financeiro que será dado pelo governo federal à população gaúcha. O auxílio-reconstrução é um apoio financeiro no valor de R$ 5.100,00, que será pago em uma única parcela pelo governo federal às famílias desalojadas ou desabrigadas no Rio Grande do Sul. O auxílio foi instituído pela Medida Provisória nº 1219, de 2024, sendo o assunto regulamentado pela portaria MIDR 1774. Farão jus ao auxílio às famílias residentes em áreas atingidas pelas enchentes que abandonaram suas casas de forma temporária ou definitiva nos municípios em situação de calamidade ou emergência. São 369 municípios gaúchos habilitados a receber por terem o estado de emergência ou calamidade pública reconhecidos pela Defesa Civil Nacional até 15 de maio. A listagem pode ser consultada no endereço que eu vou deixar na descrição para você. Vai funcionar da seguinte forma. O município será responsável por enviar ao governo federal os dados de cada família, identificando o nome do responsável pela família, preferencialmente uma mulher, além do endereço completo de um telefone para contato e da identificação das demais pessoas que fazem parte da família. Isso já está acontecendo. Também será de responsabilidade do município identificar as áreas efetivamente atingidas que foram parcial ou integralmente inundadas ou danificadas por enxurradas ou deslizamentos. Feito isso, a pessoa identificada como responsável pela família deverá acessar o sistema utilizando sua conta gov.br para confirmar os dados. O endereço do site é esse que está mostrando aí na sua tela. Vamos deixar o link também na descrição do vídeo, ok? Após essa confirmação, esses dados serão enviados para a Caixa Econômica Federal, que é quem ficará responsável pelo repasse do auxílio. Caso o beneficiário já possua a conta na Caixa, vai receber o auxílio nessa conta mesmo. Se não for o caso, a própria Caixa vai abrir automaticamente uma conta poupança no nome do responsável pela família que acessará o dinheiro com o aplicativo Caixa Tem. Uma das principais dúvidas é Quando será pago o auxílio? Segundo consta no site do MIDR que trata do auxílio, a data do pagamento depende do envio das informações pelos municípios, do processamento dos dados e da confirmação dos dados pela família. Então, em tese, quanto antes a prefeitura enviar os dados e a família confirmar no sistema, mais rápido o dinheiro entra na conta. O sistema para recebimento das informações das prefeituras está funcionando desde o dia 22 de maio. E a partir do dia 27, o sistema está disponível para o cidadão responsável pela família confirmar seus dados. Algumas pessoas estão com dúvidas se já recebendo algum outro tipo de auxílio do governo, se será um impeditivo para receber o auxílio-reconstrução. E a resposta aqui é não. Não há impeditivo. São coisas distintas e uma não interfere na outra. Quem é beneficiário do programa Bolsa Família pode receber. Quem está recebendo o seguro-desemprego também pode receber o auxílio. Lembrando que o governo até ampliou o número de parcelas do seguro-desemprego para quem está no Rio Grande do Sul. Falamos sobre isso nesse vídeo aqui. Outro detalhe importante é que os desabrigados não precisam estar no cadastro único para receber o auxílio-reconstrução. Finalmente, também pode haver dúvida quanto ao que fazer com esse auxílio. E a própria página do governo esclarece. O auxílio-reconstrução é uma ajuda do governo federal para que as famílias possam retomar suas vidas para quem perdeu geladeira, fogão, televisão, sofá, colchão possa comprar esses bens para quem teve a casa parcialmente destruída possa fazer uma pequena reforma. Cada família sabe a melhor forma de utilizar o recurso. Bom, pessoal, essas são as informações que temos até o momento. Mas, claro, qualquer novidade que aparecer volto aqui para te contar. Lembrando que a Econet disponibilizou um hotsite contendo todas as informações relacionadas à crise climática, informações oficiais e extraoficiais sobre os procedimentos tributários, previdenciários e trabalhistas a serem adotados durante o período de calamidade pública no Estado gaúcho. Há acesso gratuito, inclusive, para não assinantes. Acesse já calamidadepublica.econeteditora.com.br. Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais trabalhadores saibam dessas medidas. Até a próxima. Tchau!